Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers e nesse vídeo eu vou responder a tag Ditos Literários que foi criada pela Tami do canal Bisturi Literário. Eu vou deixar o link do canal da Tami ali em cima nos cards e os dois vídeos que ela fez respondendo essa tag. Ela dividiu em dois vídeos, né, duas partes. Vou deixar ali embaixo, então, no box de descrição. E quem me taggeou pra responder essa tag foi a Patrícia do canal Patrícia Lima. Vou deixar o vídeo dela ali embaixo também no box de descrição e o canal ali em cima pra vocês nos cards. Eu sempre fico confuso com em cima ou embaixo, mas tá tudo aí pra vocês, é só procurar todos os links, tá tudo aí certinho. Só queria lembrar que se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, também ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o seu like porque isso vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas pra que ele recomende esse vídeo pra mais pessoas. Eu vou deixar também ali embaixo no box de descrição o link pra compra na Amazon de todos os livros que eu vou mencionar aqui. Lembrando que se vocês comprarem pelo meu link, vocês me ajudam muito porque eu ganho uma comissão em cima da compra de vocês e vocês não pagam nada mais por isso. A compra tem o mesmo valor, tudo certinho. Vou deixar, então, além dos links de cada livro que eu vou mencionar, também o meu link geral na Amazon, independente do que você comprar por aquele link. Pode ser, sei lá, um eletrodoméstico, um eletrônico, um livro, uma cadeira. Qualquer coisa que seja que você comprar por esse link, eu vou ganhar a comissão e você vai me ajudar muito. Então, bora começar essa tag. A forma como a Tami criou essa tag é muito legal. Ela pegou ditos populares, né, ditos que a gente tá acostumado a frases, enfim, aqueles ditados mesmo, e ela transformou em algo relacionado a livros pra cada um desses ditos populares. Então, ficou muito legal, muito divertido. Eu vou ler as perguntas aqui no computador porque são muitas e algumas são grandes e tal, não tem como eu decorar pra falar pra vocês. Então, a primeira pergunta é, em época de Black Friday, quem tem dinheiro é rei. Um livro que você adquiriu na Black Friday? Na última Black Friday, pra completar séries, pra continuação de séries, né, eu comprei o Rainha das Sombras, que é o quarto livro da série Trono de Vidro da Sarah J. Maas, e também a Torre de Ouro, que é o quinto livro da série Magisterium, da Holy Black e da Cassandra Clare. Esse livro aqui era o último que faltava pra eu completar a coleção, e na época eu não lembro se eu tinha todo já de Trono de Vidro, mas Trono de Vidro eu já li todos os livros, tem vlog de leitura aqui de quase cada um dos livros. Eu vou deixar uma playlist ali na descrição, caso vocês queiram assistir esses vlogs de Trono de Vidro, que são muito legais e ver meus surtos durante a leitura da série. E a série Magisterium, eu só li o primeiro ainda, eu preciso muito continuar, os livros são assim, bem pequenos, ok, que esse daqui é o menor de todos, mas eles são pequenos, assim, só o primeiro que é um pouquinho maior, e eu quero muito ler mais uma história de livros que se passa com escola de magia, com pessoas com poderes, né, então eu tô muito animado. É um livro infantil juvenil de fantasia, tem lá suas semelhanças com Harry Potter, né, diferente de Trono de Vidro, que é um livro mais adulto de fantasia, mas é isso aí, foram as minhas compras da última Black Friday. Pergunta número 2, que é, livro da onça. Um livro que você achou que era bom, mas te enganou direitinho? Gente, achei essa pergunta fantástica. E o livro que recentemente me enganou muito foi o Corte de Nevo e Fúria, da Sarah J. Maas. Eu gostei muito da série Trono de Vidro, gostei muito do primeiro livro, mas desse daqui, tenho certeza que agora vai ter uma chuva de dislike aqui, de gente me xingando nos comentários. Mas fazer o quê, né, gente? Eu não curti muito esse livro. Primeiro eu dei duas estrelas pra ele, depois eu pensei melhor e dei três estrelas, mas ele não era o que eu esperava, e ele é um livro muito, muito grande, ele tem muitas páginas, muita coisa desnecessária, e coisas aqui que eu não consegui engolir. Tem personagens aqui que eles são, em alguns momentos, bem deus ex-máquina, assim, eles são invencíveis, e depois eles se tornam totalmente impotentes, e isso me incomodou muito, porque a autora só queria que a história seguisse pelo fluxo que ela queria, que seguisse naquele rumo, só que foi, assim, muito, tipo, desculpinha de roteiro de filme clichê, sabe? Foi bem isso, e eu definitivamente não curti muito. Eu não sei ainda se eu vou ler Corte de Asas e Ruína, que é o terceiro livro, eu ainda tô em dúvida. Então, se vocês acham que eu devo dar mais uma chance e continuar essa trilogia, deixa ali embaixo nos comentários. Obrigado pra você que não fechou o vídeo depois que eu falei de Corte de Neva e Fúria. Vamos pra terceira pergunta, que é... Filho de leitor, leitor é... Um livro que você passaria pros seus filhos? Não tem como ser diferente, né, gente? Holly Black, além de ser minha autora favorita, tem essa saga de Spider-Rick, que são esses cinco livros maravilhosos. Eu vou pegar aqui um deles pra representar, que é o Guia de Campo primeiro. São livros bem infantis, bem divertidos, com bastante aventura, ação, tem ilustrações lindas. A edição é maravilhosa, capa dura, e eu quero guardar isso aqui, e com certeza, se um dia eu tiver filhos, eu quero dar pra eles de presente. A quarta pergunta é... É lendo o que se recebe? Um livro que você ganhou de alguém. Gente, muito legal essas perguntas, é muito divertido responder essa tag. E eu lembrei aqui de um livro que eu ganhei de presente, que eu quero muito ler, que é a Escola do Bem e do Mal. Tem essa capa aqui que parece coisa de anime, né, de mangá. Tenho até uma marca página aqui. Eu ganhei esse livro aqui das minhas amigas, a Bruna e a Maria, e até hoje eu não li, porque ele faz parte de uma série, não tem os outros livros, são vários volumes. Só que eu tô bem curioso pra ler esse livro, porque ele vai virar filme na Netflix. O autor tá super, super empolgado, assim, divulgando em todas as redes sociais direto, fazendo vários posts sobre, assim. Eu comecei a ficar bem curioso depois que a Netflix anunciou que vai ter esse filme, né. Então, assim, eu preciso das continuações. A pergunta número 5 é... Leitor escaldado tem medo de livro hypado? Gente, essas perguntas são muito criativas, meu Deus. Um hype que você tem medo de se decepcionar? Isso é bem facinho de responder, eu tenho muito medo de me decepcionar com um livro que tá todo mundo amando, com o Booktube todo amando, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu já tenho esse livro, tá ali no meu Kindle, livrozinho digital, bonitinho. Só que eu tenho medo, medo de começar a ler e não gostar, e daí todo mundo, assim, ó, me carcar. A pergunta 6 é... Cada leitor no seu galho. Um livro que muitos criticam, mas você continua amando. E o livro que todo mundo critica, mas que eu continuo amando, vai acabar aqui com a iluminação do vídeo, porque a capa é metalizada, é A Rainha Vermelha. Vou deixar ele mais assim, ó, pra ver se não estraga tudo. Porque se deixar assim, gente, olha só, meu Deus do céu, fica tudo estranho. Mas A Rainha Vermelha, todo mundo disse que é uma mistura de tudo que você já leu em distopias e fantasias e tal. Só que como eu não li muitas distopias, eu acabei que... Gostei muito desse livro, ele me surpreendeu bastante. O finalzinho dele ali, que tem um plot twist ali, um cliffhanger no final, que eu não tava esperando, todo mundo falou que é muito óbvio e tal. Só que eu só li o primeiro livro, eu tenho o segundo aqui, que é o Espada de Vidro, e eu preciso muito ler essa série. Eu tenho os outros já digitais no Kindle, então eu pretendo muito ler. Mas eu queria ter a série em físico, eu acho bonito, apesar de dar todo esse reflexo aqui, a capa. Mas eu acho bonito essa capa metalizada e tal. Eu acho que foram, assim, dos primeiros, desse estilo de capas, assim, que era cheio de coroa, né? Que depois veio uma tendência de tudo quanto é capa tem coroa, né? Mas eu gostei muito da leitura desse livro. Personagens com poderes são coisas que eu gosto muito. Esse universo com monarquia, assim, eu gosto muito de castelo, de rei, essa coisa toda. Ai, gente, eu amo esse estilo de livro. Pergunta número 7 é... Livro dado, não se olha o gênero. Um livro que você ganhou, mas não faz muito o seu estilo. Esse livro, nessa edição lindíssima, é Morte no Nilo, da Agatha Christie. E eu não gosto muito, assim, de livros policiais, sabe? Investigação. Eu gosto de livros com mistério e tal. Mas esses livros policiais, de forma geral, eu não costumo curtir tanto. Mas, ainda assim, eu pretendo, sim, ler Morte no Nilo. Essa edição é maravilhosa, né, gente? Capa dura. E essas cores aqui, todas do livro, é tudo muito lindo. E também eu acho que o que contribui um pouquinho pra eu ficar inseguro quanto a ler esse livro, quanto não ser muito o meu estilo, foi porque o outro livro que eu li da Agatha Christie, eu não gostei muito, que foi o Natal de Poirot. Eu já comentei isso algumas vezes aqui no canal, que, menos da metade do livro, eu já adivinhei quem era o assassino, né? E também dizem que esse daqui parece que é um dos piores dela, então, assim, será que eu leio? Pergunta número 8 é Livro mole, em mente dura, tanto bate até que fura. Meu Deus, aí, genial as perguntas aqui. Um livro que, por muito tempo, ficou parado na sua estante até que, finalmente, você o pegou pra ler. Eu já comentei sobre esse livro lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue, tanto no meu Instagram quanto no meu Twitter, é como vai rolar também a Maratona Literária. É bom você me seguir por lá, porque eu vou atualizar vocês por lá, né? Eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu vou estar lendo na Maratona. Eu vou deixar também ali em cima nos cards pra vocês o meu vídeo sobre a minha tibiar da Maratona, né? O que eu vou ler na Maratona. E, sem mais delongas, o livro que ficou muito parado na minha estante foi Rei Rato, que é uma fantasia urbana. Se você quiser saber mais, eu falei sobre ele no meu vídeo de leituras de maio. Vai estar ali em cima nos cards também. E, se você quiser ler a resenha escrita, vai estar lá no meu Instagram. Pergunta número 9 é De livro em livro, o leitor enche a estante. Um dos primeiros livros que compuseram a sua estante. Não precisa ser exato. A primeira compra que eu fiz pra minha estante foi da trilogia das Crônicas dos Kane e também as Crônicas de Narny. Eu comprei, na época, na mesma compra mesmo, o mesmo pacote no Submarino, numa promoção. Foi, assim, bem no começo do Booktube, lá nos primórdios 2012. Eu já li a trilogia das Crônicas dos Kane. Inclusive, eu li recentemente essa trilogia. Eu fiz um vídeo falando sobre a trilogia completa, se vale a pena ler, né? Os prós, os contras, se é igual o Percy Jackson, se é diferente de Percy Jackson. Pra quem não sabe, é do mesmo autor de Percy Jackson, né? Do Rick Jordan. Vou deixar também ali em cima nos cards o vídeo pra vocês. E Narny, né? Que eu tô prometendo fazer projetos de leitura já há muito tempo. Até agora eu não fiz, mas eu realmente vou ler ele agora em 2020. Eu só tô meio assim porque tem muitas outras coisas, muitos outros projetos por aí. Vem uns projetos pra frente aí também. Participação de alguns outros Booktubers, né? Fiquem ligados. Mas Narny vai sair sim do papel e vai ter projetos de leitura. A pergunta número 10 é Leitura pouca é bobagem. Um mês em que você leu muito. O mês que eu mais li nesse ano foi janeiro. Eu tava de férias na faculdade, né? Totalmente de férias, desempregado. Infelizmente ainda estou. Então, ó, se vocês quiserem comprar alguma coisa na Amazon e puderem comprar pelo meu link, eu agradeço muito. Vai fazer muita diferença pra mim. E janeiro eu li 12 livros, né? Então foi muita coisa, assim. Eu nunca tinha lido tanto na minha vida. E eu li livros grandes, sabe? Eu li livros da série Torno de Vidro, né? Eu li vários outros livros também. Mas foi um mês, assim, que eu li muito e eu fiquei muito contente. Vou deixar também ali em cima nos cards, se ainda couber, o meu vídeo sobre as leituras do mês de janeiro. Como que foram todas essas leituras. Eu comento bastante sobre elas, assim. Então foi um vídeo bem legal. Pergunta número 11. As páginas caem, o livro fica. Um livro que as páginas despencaram ou estão quase lá. Eu já falei sobre isso aqui, mas Ironside tá despencando as páginas, tá descosturando da lombada. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar por aqui, mas... Olha só. Ele tá... Olha isso, gente. Tá completamente, assim, saindo. Dá pra ver aqui no miolo dele que tá caindo tudo, as páginas. Tá terrível o negócio. E a Roku faz umas edições muito tristes. Mas fazer o quê? Pelo menos a gente teve o livro no Brasil, mas eu fico muito triste com essa edição. Folha branca, né? Pelo menos a Holly Black é maravilhosa. E esse é um livro sobre fadas maravilhoso. É o terceiro livro que encerra a trilogia Fadas Rosadas e Modernas. Já falei sobre esse livro aqui também. Eu acho que não vai caber mais nada nos cards, mas o vídeo que eu comento sobre ele, que eu acredito que seja de leituras do mês, que eu vou deixar linkado ali pra vocês. Se for o mesmo vídeo que eu mencionei anteriormente de leituras, daí vai estar ali em cima nos cards. Enfim, gente, dá uma procuradinha aí, porque vai estar tudo aí, tá? Pergunta número 12 é... Cada leitor com sua mania. Uma mania literária que você desenvolveu. Uma das manias, assim, principais que eu desenvolvi esses longos anos de leitura foi não ler muitos livros seguidos da mesma série, né? Quando tem uma série lá com 4, 5, 6 livros, eu acabo intercalando com outros livros. Às vezes eu leio dois seguidos dessa série, depois intercalo com outro livro, de um outro gênero de preferência, com um livro mais fininho e tal, pra dar aquela descansada na mente, né? Pra sair um pouco daquele universo, pra não enjoar, principalmente. E depois eu volto pro livro, né? Volto pra aquela série que eu tava lendo, porque senão, assim, eu acabo não conseguindo, acabo deixando de lado, sabe? Então isso é meio complicado. E a outra coisa que eu já mencionei é essa questão de eu acabar intercalando gêneros, né? Porque eu acho que se eu ler muita coisa de um mesmo gênero, eu enjoo mesmo, porque parece que vai ser sempre a mesma coisa, sabe? A pergunta número 13 é O que os olhos não leem, o coração não sente? Um livro que, por algum motivo, vocês recusam a ler. E esse livro é Verity, da Colin Hoover. Esse livro foi muito, muito, muito mal falado. Tem gente que ama esse livro, que defende demais esse livro, mas eu não tenho a mínima vontade de ler. Parece que ele tem, assim, romantização de coisas, assim, muito complicadas, muito problemáticas. E é um livro que eu acho que não vai fazer a menor diferença na minha vida se eu ler, então, assim, eu não tenho a mínima vontade. Pergunta número 14 é Dos livros O Menor, O Menor Livro da Estante. Já tô com ele aqui, ó, tá aqui em cima do computador, que é O Segredos Sombrios, da Ingrid EMS. É um conto, assim, bem curtinho. Ele é literalmente pequeno, porque ele cabe na palma da mão. É muito fininho. É O Menor Livro da Minha Estante. Pergunta 15 é De boas leituras, o mês está cheio. Um mês recheado com bons livros. Se eu não me engano, foi o mês de abril que eu li, deixa eu ver aqui, Drácula, Não Namore Rosa Santos. Eu li o quadrinho Pumpkin Heads também, que é assim, ó, maravilhoso, meu Deus do céu. Eu li também o Aspirando e Expelindo, que tá aqui, ó. Que é um livro de contos do Gabriel Ferreira. Eu amei esse livro. Inclusive, ele me enviou esse livro e um livro extra, que assim que tudo voltar normal, passar pandemia, eu quero sortear pra vocês. Pergunta número 16 é Diga-me o que tu lês, que eu te direi quem é. O gênero literário mais presente nas suas leituras. Vocês conseguem adivinhar qual é? Dá pra olhar, assim, pela minha estante, de forma geral, qual é o gênero que eu mais leio? Obviamente, né, gente? Fantasia. Fantasia é o meu gênero favorito desde criança, tanto pra livro, quanto pra filme, quanto pra série. Se eu não tiver uma pitadinha de fantasia, se eu não tiver um pouquinho de fantasia, eu já não gosto tanto, né? Eu amo fantasia. Eu acho que qualquer coisa que eu leio, qualquer coisa que eu vejo, eu sempre fico esperando uma fantasia. Inclusive, na vida real, a gente fica esperando, né, aquela coisa fantástica, fantasiosa acontecer. Eu amo fantasia. Eu amo. Amo demais. A pergunta 17 é Um olho no peixe, o outro no livro. Um lançamento literário que você está aguardando muito. O lançamento que eu mais estou aguardando de todos, assim, que eu quero muito, muito, é a nova edição de Coraline, da Intrínseca. Vai ser lançado com aquela capa maravilhosa da edição comemorativa de 10 anos, e ele vai ser lançado em capa dura, com todo um trabalho maravilhoso. Gente, eu quero muito esse livro. Sério, eu quero muito, muito mesmo. Pra poder comprar esse livro, ó, compra aí pelo meu link, eu vou ter um dinheirinho pra poder comprar o livro, trazer vídeo pra vocês, né? Então vai ser maravilhoso, bom pra todo mundo. A pergunta número 18 é Amigos, amigos, livros à parte. Um livro que você não emprestaria pra ninguém. Tem os livros de Spider-Rick, que eu já mostrei anteriormente, que eles estão, assim, muito difíceis de achar, bem esgotados. Tem o livro Rei Rato, que a editora não existe mais, né? Então também não tem como eu emprestar. A trilogia de Feita de Fumaça e Osso, que também tá super esgotadíssima, e eu não li ainda, inclusive, gente, sério, façam eu ler esses livros, pelo amor de Deus. Eu preciso ler logo essa trilogia, eu tenho muita curiosidade, mas dá um medinho, assim, de não gostar, sabe? Mas tem todos os três aqui, então, assim, ó, por favor, me ajudem a ler, me empolguem a ler isso daqui. Ainda temos a trilogia Revenant, que também não existe mais, porque a editora também faliu, infelizmente. Mas os livros são maravilhosos, eu fiz um vídeo falando sobre essa trilogia, porque é, assim, meu romance sobrenatural favorito da vida. Eu vou deixar linkado pra vocês onde der, ou nos cards, ou ali na descrição. O vídeo tá muito, muito legal. A pergunta número 19 é Não adianta chorar o livro esgotado. Um livro que você queria muito, mas sempre que ia comprar estava esgotado. Pra essa pergunta é fácil, né? Que é a trilogia Grisha, Sombra e Ossos, Sol e Tormenta, Rewin e Ascensão. São três livros que estão, assim, esgotadíssimos. Você até encontra alguns em e-book, né? Inclusive, Sombra e Ossos é um dos livros da minha tibiada Maratona Literária de Inverno, né? Um dos livros que eu vou ler nessa maratona. Eu queria muito ter esses livros físicos, mas, infelizmente, eu acredito que a Gutenberg tenha perdido os direitos de publicação deles. Mas, parece que eles vão ser relançados por uma outra editora. Se eu lembrar o nome da editora, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E vai ser relançado por outra editora também, porque esses livros vão virar séries de TV juntamente com a duologia lá de Six of Crows. Então, é uma série que a Netflix tá aproveitando demais. Eu tô bem animado, bem ansioso, ansioso pra ler toda a trilogia, ansioso pra ler a duologia. Assim, tô curiosíssimo por esse universo. Espero que eu goste de todos os livros. A última pergunta, finalmente, né? 20 perguntas. A vigésima, então, é nunca diga, deste autor nada lerei. Um autor que você tinha um certo receio, mas gostou quando leu uma obra dele. Gente, eu nunca gostei nada do João Verde, mas até que eu li Tartarugas Até Lá Embaixo e eu me apaixonei por essa história. Eu achei ela incrível, tocante, muito importante, muito especial, sabe? Algumas pessoas só encararam como um romance YA, normal, tranquilinho, simplesinho, sem nada de mais, bobinho. Nossa, eu falei muitos adjetivos estranhos agora. Esse livro é fantástico, gente, olha a quantidade de marcação. Olha isso. Ele tem cada cena, cada coisa tocante, principalmente pra alguém que tem algum transtorno mental, alguma situação, algum problema, ou como eu que tenha toque, eu tenho um pouquinho de toque por causa da minha ansiedade, não como a protagonista aqui, não nesse caso elevado, mas a forma como ela enfrenta esse problema, como ela vai na terapeuta, tudo que acontece na história. Se eu não me engano, o John Green também tem esse problema, então eu acho que por isso que ele escreveu com tanta delicadeza, assim, e eu amo demais esse livro. E pra responder essa tag divertidíssima, eu vou taguear algumas pessoas, eu vou deixar o canal delas ali embaixo na descrição do vídeo, porque nada mais cabe nos cards a essa altura, né? Vão lá, se inscrevam no canal deles, são pessoas que eu amo o canal, que são canais, assim, muito, muito bons. O primeiro dos canais, então, que eu vou taguear, é o da Samanta, da Samanta Belletti, o canal do Dan, o canal Café com Dan, o canal da Bárbara, o B de Barbari, e o canal da Tati, a Tatiana e do Renzo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, porque esse vídeo ficou enorme, e lembrando que se você for comprar algum desses livros, os links pra comprar eles na Amazon estão ali embaixo na descrição, como eu já tinha mencionado no começo do vídeo, se vocês comprarem por esse link, vocês me ajudam muito. Outra forma também muito simples de me ajudar, é você clicar em gostei, porque o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas, e claro, você se inscrever no canal se você é novo por aqui, e também ativar o sininho, isso é muito importante pra você receber as novas notificações. Eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau!